Feita de bosques abertos, de azinheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana, um lugar onde a natureza se cruza com a atividade humana, em que nem a floresta sai prejudicada, nem a larga comunidade de predadores que nele luta pela sobrevivência. Abertura Montado, o Bosque do Lice Ibérico